E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, o Biratana Cimento, e hoje a gente vai dar continuidade no curso de Implantação de Servidores. Vamos lá? Beleza, eu já estou então aqui com a minha instância aberta, já estou aqui com o Termos conectado lá na instância da AWS, e a gente vai fazer agora a continuação daquela instalação de servidor web. A gente fez o Apache, falta a gente colocar aí o MySQL e o PHP, para a gente terminar aquela sigla do LAMP, que é Linux, Apache, MySQL e PHP. E hoje a gente vai colocar também o PHP MyAdmin, para a gente poder administrar o MySQL. Seguindo então o nosso tutorial, seguindo os slides da aula, a gente vai fazer a instalação do MySQL Server. Lembrando que se eu trouxer o MySQL Server, quais são os pacotes que ele tem, ele vai trazer o pacote 5.7, mas só de eu usar o MySQL Server, ele já vai trazer tudo para mim. Eu vou completar, colocar a versão 5.7, só para a gente ter certeza que é a versão que a gente está utilizando dentro do repositório, mas automaticamente ele já traz tudo o que é necessário, está vendo? Todas essas informações que é necessário para rodar o MySQL, inclusive ele falando que ele vai utilizar 157 MB de espaço adicional no disco. Lembrando aí, sempre a letra maiúscula é o padrão, dá um Enter e ele vai fazer a instalação, baixando todos os repositórios, tudo o que é necessário para rodar o MySQL. Fazendo todo o processamento, finalizou aí o esquema de instalação do MySQL. Nós temos lá no material algumas informações que foram disponibilizadas para a gente deixar isso mais seguro. Então, a primeira coisa, vamos testar aí o Systemctl Status MySQL e ele já completa aí com o Service. Aí está dizendo que o MySQL está rodando, está ok. E eu vou, então, executar a primeira rotina de segurança, que é o MySQL Secure Installation. Que é esse comando aqui. Esse comando vai fazer alguns ajustes na configuração para a gente. A primeira coisa que ele traz aí, ele vai falar para você, ó, tem aí um plugin que vai trabalhar testando a força da sua senha. Então, se você quiser usar esse plugin que faz o teste da tua senha, você pode responder sim ou se não, basta dar um Enter aí que ele vai passar direto. Aqui, ele pode trabalhar com três formas, que é o baixo, o médio e o forte. Então, se vocês utilizarem aí a última opção, a opção 3, ele vai exigir uma senha extremamente forte para vocês, deixando o seu servidor mais seguro. Mas, no nosso ambiente aqui, que é um ambiente de teste, ele pode nos complicar aí lá na frente para a gente conseguir acessar o banco ou fazer alguma coisa assim. Eu não vou habilitar ele agora, né? Eu vou deixar ele simplesmente desativado, vou dar um Enter. Mas, lembrando, é muito indicado em ambiente de produção ativar essa opção e aí 2 ou 3, beleza? Ele vai pedir aqui um password, um novo password, porque nessa instalação ele não pede senha na hora de instalar o MySQL. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Notem que não aparece no terminal, ele pede para repetir. Só lembrando, se eu tivesse ativado a validação e colocado a opção 3, a opção forte, ele não aceitaria essa senha. Eu teria que colocar ali caracteres, letras maiúsculas, minúsculas, eu precisaria fazer um jogo de uma senha mais segura, mesmo assim. Aqui ele está falando, você quer remover os usuários anônimos do seu banco de dados? Eu vou falar aqui sim, eu quero. Você quer desabilitar o login remoto utilizando o root? Eu vou falar aqui sim também, que é uma opção de segurança e ninguém remotamente vai conseguir acessar como root. Ele pergunta se você quer remover a base de dados e os acessos, respondo que sim também, a base de dados teste, lembrando. E ele vai recarregar os privilégios de todas as tabelas. E eu coloco sim também. Neste momento foi feita a instalação e a configuração, beleza? No manual, no nosso passo a passo, eu deixei uma dica de senha, para que seja uma senha que não seja muito complexa e que seja também uma senha que dê um pouquinho mais de segurança. Então depois vocês dão uma olhadinha lá, vê a dica de senha que eu deixei para vocês lá. Depois disso, a gente precisa fazer algumas configurações nesse MySQL, então a gente precisa entrar dentro dele para poder fazer algumas configurações. Para acessar o MySQL, basta a gente digitar sudo MySQL. Nesse momento a gente está dentro do ambiente de manipulação, de gerenciamento do MySQL. Ele vai cair nesse terminal aqui com essa opçãozinha aqui, com esse prompt. Eu tenho duas linhas de trabalho que eu posso executar nesse momento. Uma é a gente liberar, fazer lá a alteração da senha do root e poder liberar o acesso do root. E uma outra é criar um segundo usuário, um super usuário, com uma senha também específica. A mais indicada é que a gente não utilize o root por ser um nome já conhecido, por ser um nome que é padrão. Então, a ideia é não utilizar esse nome. Então, vamos usar esse comando que a gente tem lá no material, beleza? Vou copiar e vou trazer o comando para cá. Só uma coisa aqui que não deu certo, né? Eu vou colocar a senha aqui. Um, dois, três, quatro. Certo? Só modificar essa senha. Vamos ver se vai passar. Beleza. Ela mudou aí a senha e ele criou um usuário chamado IDS para a gente poder trabalhar aqui. Beleza? Aqui dentro ainda, a gente pode fazer mais algumas coisas que vão ser importantes para a gente trabalhar lá no nosso usuário Ubuntu e fazer alguns testes. Primeiro, é criar uma base de dados. Eu vou criar aí a base de dados também, baseada no material. A base de dados é a IDS 2020. E vou fazer aqui um esquema para colocar algumas permissões para o nosso usuário Ubuntu para essa tabela também. Vou colocar de novo. Um, dois, três, quatro. Que foi a senha que eu utilizei ali em cima, né? Só para a gente manter a mesma senha para não ter problema. Lembrando, isso aqui é só para teste. A gente não vai deixar esse acesso liberado. Então, aqui a gente pode fazer essas configurações com senhas mais simples. Beleza? Aí, ele rodou. E eu vou sair. Joia! A gente terminou, então, a configuração do MySQL aqui. E a gente tem aí algumas coisas que a gente pode fazer. Liberar acesso remoto usando um outro parâmetro. Então, a gente pode precisar fazer essa liberação de acesso remoto. Então, tem lá a configuração no material. Beleza? Continuando, a gente vai para o próximo passo, que é trabalhar aí o PHP. A gente vai fazer a instalação do PHP. Então, vamos lá. Subindo de novo. Sudo. APT. Install. PHP. Notem que para versões do Debian 8, a gente tinha lá liberado o PHP 5. As versões de PHP 5. Do 9 para frente, a gente já tem as versões 7. Como a gente está usando o Ubuntu 18, que é baseado aí no Debian, além do 8. Se eu não me engano, é o Debian 10 já. Então, ele vai mostrar aí outras versões de PHP. Nesse caso aqui, PHP 7.2. Então, eu vou instalar o PHP 7.2. Eu vou instalar o lib Apache 2 mod para o PHP 7.2. Vou colocar também o PHP 7.2 para MySQL, caso a gente faça ali as ligações. E o PHP 7.2 para PGSQL para o Postgre. Com esse formato aqui, com esses itens aqui, eu vou fazer com que o meu sistema consiga rodar. Tanto o PHP, o módulo de habilitação do Apache, o módulo do MySQL e o módulo do PostgreSQL. Então, eu consigo fazer conexões com o banco Postgre e conexões com o banco MySQL utilizando o PHP. Rodei duas vezes, dois S aqui de novo. Beleza? Então, aí ele vai instalar algumas coisas, confirma. Ele já puxa as dependências, faz aí a instalação e as configurações de todos os módulos, trazendo aí a configuração do MySQL, a configuração do Postgre e a configuração dos módulos para o Apache. Nesse momento, o PHP está instalado. A gente pode fazer, a gente vai fazer uma pequena ativação de dois diretórios. Na verdade, de um diretório e dar uma permissão para ele, para a gente poder gerar logs do nosso PHP. Então, o comando que a gente vai utilizar é o mkdir. E a gente vai criar essa pasta aqui, a pasta PHP dentro da nossa pasta var log. Certo? Então, assim eu crio uma pasta PHP lá dentro e aí eu consigo armazenar os logs ali dentro. O que eu vou fazer? Eu vou dar permissão para o usuário do Apache, que é o www-data. Esse é o usuário do Apache. Então, eu vou dar permissão para que ele seja dono dessa pasta. Beleza? Fizemos aí, então, a primeira parte, a configuração do MySQL, a configuração do PHP com os módulos de Apache, Postgre e MySQL. Mais embaixo, a gente tem aqui algumas configurações para fazer dentro do PHP-IN, onde lá dentro a gente pode otimizar ou a gente pode fazer diversas configurações que sejam específicas para cada aplicação. Ok? Vamos criar dentro do nosso Apache normal lá, vamos criar uma pagininha que vai chamar phpinfo.php. Esse arquivo vai mostrar para a gente se o PHP for instalado e se ele está funcionando. Beleza? Então, eu vou abrir aí esse arquivo. Dentro desse arquivo, eu vou colocar esse comando simples aqui. phpinfo, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Com esse comando, eu consigo verificar qual que é a versão que eu estou rodando e quais os módulos estão habilitados dentro do meu servidor com o PHP. Vamos fazer um teste lá. pegar aqui o IP, jogar aqui, está rodando o meu Apache e eu vou colocar o phpinfo.php. Notem que ele respondeu, ele está rodando o 7.2 na versão 24 para o Ubuntu 18 e aí tem vários módulos aqui que a gente consegue verificar tudo que está ativado, tudo que está habilitado para o PHP. MySQL, MySQLi, Postgre. Então, tem todas as configurações aí. Está vendo? O PDO para o PGSQL, PDO para o MySQL, o PGSQL para o Postgre. Então, está tudo isso ativado. O que mais que a gente vai fazer aqui? Falta, então, a gente fazer a instalação do phpMyAdmin para poder fazer lá a verificação do nosso MySQL, para poder gerenciar o MySQL. sudo apt install phpMyAdmin. Ele já pega todo o restante de dependências que ele precisa, dependências de PHP, dependências de Apache, tudo o que ele precisa completar e traz para a gente e já faz a configuração. Notem que ele traz essa tela que mostra qual é o tipo de servidor web que a gente está utilizando. No nosso caso, a gente está usando o Apache. Então, eu vou clicar na barra de espaço, teclei aqui e ele marca com um asterisco no Apache. Eu vou apertar Tab para ele ir para o OK e aí eu vou dar um Enter. Ele continua e agora ele faz a configuração do phpMyAdmin, phpMySQL e também com o nosso Apache. Aqui ele pergunta sobre os pacotes da configuração do phpMyAdmin. Basta a gente dar um OK. E aí ele pergunta se você quer configurar a base de dados do phpMyAdmin com o dbconf. Ele fala que sim. Ele pede uma senha. É aquela que a gente já colocou, um, dois, três, quatro. Repete ela, um, dois, três, quatro. E é a de vocês, é a de vocês, é claro. E aí finalizou. Beleza? Agora então o que a gente vai fazer? Vamos lá no navegador para ver se funcionou. Vou tirar aqui. Vou colocar o phpMyAdmin. Beleza, ele já trouxe a telinha de login. Lembra? O nosso usuário liberado é o Ubuntu. Um, dois, três, quatro. Fez o acesso e olha que interessante. Ele traz para a gente somente um banco de dados, que foi o que a gente habilitou lá no comando para liberar esse sistema aqui para a gente gerenciar. Ele não traz todas as bases de dados, não traz todo o esquema aberto para a gente poder administrar aí de qualquer forma. É liberado aí só para o usuário Ubuntu o banco de dados que a gente colocou para ele. Beleza? Pessoal, então com isso a gente fez aí a configuração. Finalizou o Apache lá atrás, agora fez o php, fez o MySQL, instalou o phpMyAdmin e conseguiu acessar a nossa base de dados liberada para o usuário Ubuntu. Espero que vocês estejam gostando da dinâmica. Qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão, entre em contato com a gente. Não esquece de comentar aí, curtir se você gostou do vídeo. Manda aí mensagens pelo Instagram, pelo Telegram, manda e-mail da forma que vocês quiserem caso tenham dúvidas, caso queiram fazer algum comentário. Beleza? Espero vocês na próxima aula. Até mais e tchau!